Fala aí rapaziada, gravando aí uma partida diferente, saiu um pouco do TDM lá do Free For All Vamos jogar uma ranqueadazinha aqui, puta merda o time já tá com dois médicos Eu ia gravar esse vídeo aqui com a 12, pra mim a 12 que deve mesmo se tancar no jogo Ainda mais a versão Gold dela, que é um Winchester, acho que um 997, deixa eu carregar aí que eu vou dar uma olhada Mas eu vou puxar outra classe aí, porque já tá com dois médicos aí, senão fica ruim de jogar É um 887, vou puxar o que aqui? Vamos jogar de... jogar de fuzileira aí e depois a gente vê Salve aí pra rapaziada da sala aí, o Robson, o Darkness Então pessoal, esse vídeo aqui eu queria dar um recado importante pra vocês Que agora nesse mês de março a gente vai voltar com tudo aí no canal É, o canal já voltou a ter vídeos semanalmente, né Igual eu tinha falado que ia voltar, mas agora a gente vai voltar a ter vídeos diários Então todo dia, ao meio-dia Vocês podem ver que no canal não precisa ficar esperando notificação de YouTube não E vão ser conteúdos diversos, de qualidade Então, espero o feedback de vocês, beleza? As críticas construtivas, também o apoio Peraí, tem cara vindo aqui Os caras estão pegando pé, meu irmão Nossa, sacanagem Ô, o fonezinho tá bom, hein? Vixe, o cara falou que mataram o dono da minha javiraca Vixe, o fonezinho tá top, hein galera? Escuta os caras pegando pé, mas demorei demais Mas então, todo dia é o meio-dia Também nós vamos ter lives também, semanais Vou passar o horário tudo certinho pra vocês Com sorteios, né? De algumas coisas que a gente vai conseguir aí pra vocês, beleza? Quanto mais vocês derem apoio pra gente Seguir a gente lá no Instagram, engajamento no YouTube Mais fácil é da gente conseguir patrocínios, parcerias Pra poder estar sorteando coisas bacanas pra vocês aí Ó, agora o Darks aí jogou nice, mano Meteu 5kzão Pô, essa skin é muito bonita, né? Pra mim a skin mais bonita do jogo é essa skin aqui, ó Eu não sei como é que consegue ela Se alguém souber, fala nos comentários aí Porque foi no período que eu não tava jogando Que lançou essa skin aqui E quando eu loguei, já tava na minha conta Então, não sei como é que consegue essa skin não, pessoal Ó, o cara campeia de merda Os caras já tá pistolão, xingando até Essa skin é maravilhosa, mano Que isso, ó Cadê? Como é que faz, né? O outro botão tudo errado Os caras vão vir em costas e vão me matar Eu olhando a skin, quer ver? Vou apostar que vai ter cara Costas Irmão Aqui é muitos anos de jogo, rapaz Esse cara do meio, né? Muito tempo que eu não jogo uma ranqueadazinha Nossa, mano Pensei até que era a cara do meu tio O cara veio ali no meio da galera ali Eu sou o Costas O cara veio no meio do pessoal ali O outro não atirou, mano Ai, ai E vamos lá Nossa Line of Face A Line Up Nossa Até hoje eles jogaram Se eu não me engano Três campeonatos Ganharam os três Acho que dois Pro L e um CBC Ou dois CBC e um Pro L Vai ter um hoje também Não sei se vocês vão participar Muitas pessoas estão Início da rodada Bomba adquirida Muitas pessoas estão Algumas pessoas na verdade Estão falando Ah, mas vocês não deveriam jogar esses campeonatos Vocês são um time de Pro Liga e tal Mas o que acontece? Não está tendo a Pro Liga, né pessoal? Então eu acho Eu sou favorável deles jogarem assim Porque eles têm de Treinar, uai Eles têm de treinar E você treina Você evolui em campeonato Até porque também é permitido jogar A Pro L sempre foi permitido jogar A CBC que está podendo jogar Enquanto não Enquanto não volta, né? A Pro Liga Acredito que a Pro Liga deve voltar agora Esse mês de Março Deixa eu ir lá ajudar o Snipe Conseguir chegar a tempo O cara está com três Enge Será que é médico daqui? O que é? Tá, vamos ver se eu pego o cara aqui Deve ter mais um aqui Para a esquerda Não tem não O cara subiu, eu acho O cara tem Tem um médico Que eu ia dar a volta Mas eu ia ficar com medo Do cara matar geral e desarmar Mas Meu time está esperto, mano Milagre Meu ping está quatro, velho Desde que eu troquei Desde que eu voltei a jogar Meu ping não está ficando fixo mais Fica três, quatro Três, quatro Tem vezes que desce para vermelho Igual o Douglas Do Killer aí Tá vendo? Essa oscilação de ping Olha lá do Douglas Também estou sofrendo muito Com essa oscilação de ping Cara, é muito chato isso No período que eu fiquei sem jogar Que eu voltei a jogar Comecei a ter esse problema O time dos caras está com Três Enge O cara é que estou Vou pular Não dá de pular aqui Tem cara dentro do bombe Mete uma granadinha aqui Vou pegar esse cara aí Nem me é O que você acha daqui? Nossa, estou bem na cara Estou sim, mano Vamos ver se o medicão vai matar De longe assim não mata não Filho A granadinha Noi É? Duas? Pô, mas o cara está com o granada cá Olha, o cara ficou paralisado O cara está com o granada Muito longe Bomba adquirida O dead já saiu também Pô, deve fazer a boa Para nós aí O snapzão está Está mitando Vamos ter lá ele Vê qual vai ser a boa Ó Cadê aquele Strafe do Pyrex Da clay Olha o Strafe Do Pyrex Pô, medicão Tem que trabalhar Dar a vida Para rapaz aí Olha aí Estou escutando O cara está no escuro Quer ver? Acho que é aí mesmo Onde o snap está indo Olha lá O snapzão escutou também E pinou tudo O cara mata o cara Mete conta Mete conta Tá bom Eu falo Bora rush Liga time Esse time me acompanha Aí diz o pessoal Que tem PC mais fraco Que nesse mapa aqui Dá uma travada, né? Esse mapa aqui Parece que ele é Mal otimizado Tem um rushzão aqui Olha o cara passou ali A gente está pegando Ele aqui Acho que é só ele Estava aqui Tem cara na portinha Aqui, meu Olha os cantos É médico Pegamos Sobrou o que? Um fuzil e um enche Não, vai estar com a granada Vai de volta aí Sobrou o que agora? Um fuzileiro Esse paro está vindo Costa aqui Deixa eu passar É lá mesmo Vamos buscar ele Eu fico vendo a galerinha Joga muito bem Com essa pistolinha aqui Eu não consigo jogar bem Com ela Falta de prática A pistolinha que eu estou Mais curtindo jogar É aquela CZ Que você pega Com o Warbox de Kroll Tá achando bem legal De jogar com ela Apesar dela Tancar HS às vezes Rapaz Vem Vamos dar na caruda Que já vai tomar na cara Acho que ele veio Sozinho aqui Coitado Vamos explorar sozinho Vamos ver se tem Ninguém aqui do lado Vai ter mais Aqui é do meu time Da migo Não tem fogo Amigo Eles devem ter subido Subiram Tem o granadinho ali Dá pé Dá pé aqui Pé de um Viado Vai morrer Nós dois Que pariu Nós matou os dois Boa garoto Valeu Vencer dez partidas Plant the bomb Então é isso aí pessoal É Vou ver se eu posso Essa semana Semana O vídeo foi esse daí Eu queria ter gravado O vídeo Especialmente Para arma De médico Então vou deixar Para gravar Com a Enxerce Se vocês quiserem Que eu grave Com a Enxerce É gold Deixa um like Nesse vídeo Comenta também Qual arma Que vocês querem Que eu grave Mas eu queria Fazer um review Da Enxerce Testar a distância Dela em TDM Mas acabou Que eu entrei na partida Tinha dois médicos Aí fica pra ela Jogar com três médicos Darkness aí Cadezão de nove Topzeira Salve pra galerinha Do outro time Também Robson Malgari Nizarim Mister Cotra Rissa Então é isso aí pessoal Um abraço aí É A partir de março Todo dia Meio dia Vídeo no canal Beleza Vai ter muitas séries Novas Também vamos retornar Com alguns quadros Antigos Que tinha no canal Vamos que vamos Um abraço Tchau 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 E aí